Música Agora adianta a jogada, tenta a ligação direta O América recupera a falta de bola no bom giro do Claudinei Pabllo A conta redonda do América é vencer 11 em 19 daqui pra cá Claudinei, ele vai avançando com a bola dominada, mata ele Fortaleza tenta sair no contra-ataque O Claudinei conseguiu tomar, na bola, tirou ali a bola Boa bola A bola, o Matheus Serra Então, triplar, foi desarmado Claudinei, o Cruzeiro precisa de jogador para essa característica Claudinei, entregou com saco, com saco com habilidade Ela fica na marcação Sai jogando o Claudinei Chegada do Matheus Arthur faz o cruzamento, achou ali o Alain Estourou o chute, pro gol, a bola pra fora Apareceu o Claudinei pra chutar pro gol Olha só como, estourou bem ali o Alain E o Claudinei, volante, apareceu No meio, vai na base da força física, toca na frente, bom, escapa Trabalha a bola, tenta passar pelo Claudinei O volante americano tomou Pra sexta posição nesse momento no campeonato Grande campanha do Santinha, né? Chamado carinhosamente o Santa Cruz Ele tenta andar o combate, chega junto ali pra cima da marcação Ele chutou, não é pra frente, né? Ele tirou de qualquer jeito Olha o Dinei Olha o Cazares Jogo bem, do meio, do Fred Tentou o governo, a Cazares A Cazares Saiu A Cazares Ativa, a partida do pai A Cazares Ele é o primeiro gol do Neymar O que divide Pega o jogo Ativa do daquilo do América Claudinei Juninho Da direita pro Wellington Na passagem do Scar Pra pela direita Faz o cruzamento Na grande área Transmissão do Premier A alimentação do Wellington Vem com o espaço Apertado Dentro do Caminheiro O jogo da rodada Na área do Grêmio Grêmio 1 Corinthians 0 O reino de um lugar E foi rebaixado na mesma temporada E não está começando bem O retorno pro América Nessa derrota parcial Vamos ver o jogo ainda pela frente A gente já começa a palatina Eu copo pra você O jogo é chato Mas tem aquelas Arras Não vou começar A gente jogou a bola Ele tomou na toa A América já esperou O time 12 Multivies Convencionando ... Hát É jargon Domingo Dar a marcação Joga curto Com o Alberto Desolved por um Conquilho Claudinei A companhia Consegue tocar a bola E a pedra Seja por um Corpovaleja Bola em torno, começa mais atrás, o Elito Alisson Bola entregue da direita para Pablo Ainda pode ver as partilhas pelo computador, smartphone ou tablet no Premiere Play, assine já Ele faz ali a proteção, o Everton Silva tentou fazer a finta, joga a bola do Willi Willi recebe, Pecanhão está na bola, faz o cruzamento, joga o Edmilson Toque do Claudinei, tocou e recebeu, Claudinei fez a finta E por aqui é o Ivan Carlos Misael, ganhou do Tony Deu o bote Diego Souza, olha para a área, levanta a bola, na direção do Túlio, ele desceu, Rogério Está na área pelo esporte, terminou, arrumando o mal E agora vai tentar o contra No Atlético, quem sai é o Cleiton Prato e Fred vão jogar as pontes Opa Juninho, 60 pontos Atlético, 56 Ativa Com o Juno Russo O Atlético jogou com o Na cabeça do Leandro Guerreiro O lance feio no primeiro momento, depois conseguiu Batalhou e tomou a bola Ariel Cabral Chutou a bola em cima do Claudinei Olha o América chegando, o contra-ataque É um pouquinho até o tempo passado E é o Elton No início da final, você é cobrado pelo Elton O Atlético jogou do Internacional O Atlético, o Atlético, o Atlético Primeiro, o Atlético, o Atlético Ele coloca a chance de entrar para a final Você tem tiradas de velocidade Foi bom mesmo aí Por isso que eu cheguei nessa nota de 6 e meia E essa confusão toda Porque é aquela história do Paulo Benz Não devolver a bola ali no fair play Olha a bola do Claudinei lá para o sábado Mais atrás com o Manuel O Paulo chegou também para ajudar ali na marcação O Manuel perdeu muito na corrida Na vigésima posição A bola está com o Jonas na direita O América busca o ataque O Cruzeiro agora se defende Claudinei O ataque nacional O Rafael Bastos não tirou A bola caiu no pé do Vitor Radjesma A vez do Richardson Cobrou rapidamente o Fluminense Escarpa Toma lá o Claudinei Escarpa fica com espaço para bater Sempre um lance de esperança O torcedor do Fluminense Ele pega muito bem na bola O América retoma com o Claudinei Olha o lançamento do Claudinei Com o Oswaldo Deu para o Fluminense E ganha em jogos de campeonato brasileiro É isso mesmo O América Mineiro tem 4 empates A percorrência e a América Mineiro Tudo no premier Claudinei Conseguiu O torcedor americano está chiando A bola saiu O América já retoma com o Claudinei Leandro Guerreiro Especialmente depois da entrada E o Gerson aí Jogadores com velocidade Claudinei para o Oswaldo O América com 3 na área Querendo bola O gol está armado Claudinei Aí o volante americano Tocando para trás Contou com vontade de área O lançamento do Rafael Bastos não foi bom Leandro Guerreiro Claudinei Batalhou pela bola e ganhou Aí o Xavier A bola menina O Escolho bem E o parceria Direita com o El A bola do lado Ele tem a marcação do Ronaldo O El é fixar O El é o D Mas como no lateral O Danilo Também como no lateral Pula esquerda Esse escapado também O Líno Deu para o lado Nós temos o prazer Pula do tempo E aí o campeão Vamos lá O coração Vamos ver O Henrique acertou A resposta aí Acertou o Henrique Claudinei entregou com o Diabes Perdeu demais Para fazer a jogada Depois do América Se fechou aí Complicou para ele Claudinei ligou bem a jogada Bom passe para o Eduardo A ponte Aperta Saída de bola do América Tenta tomar Mas não consegue América Trigo Caio Esse que é o Mena Do Mena a tampa ativa Ela no cuiva O Claudinei fez o corte Ganha bem o lance Coloca na velocidade do Mena Chegou primeiro o Claudinei Vai ter escanteio O time do São Paulo Muito bem feita Tiago Real com ela Passa do Tiago Real Também não foi bem feito Hélder escorou Entregou com o Leandro Domingues Devolveu no meio Claudinei tomou Passa para o Vitor Langeado Leandro Guerreiro Michael Tenta o giro Briga Lá vem o América Tem saber quem é na bola Juninho Osman Olha a bola Para o Juninho Tem cruzamento Rafael Mancoejo 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 Pediu Mancoejo Prendeu pela esquerda Mais uma A devolução Na boa Tá bonito Gabriel Tem cruzamento Olha a cobra Mancoejo Prende na marcação Prende na marcação Prende na marcação Palabra Música Prende na marcação